Música Ministério da Educação se continua a aloca e bolsa a candidatura fase da TOLO para o professor Cire Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional e a Fula na Gosto. Música O Ministério da Educação se continua a aloca e bolsa a candidatura fase da TOLO para o professor Cire Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional e a Fula na Gosto. Agora 1.500, isso significa que depois está a relançamento. Agora o recrutamento é o trajeto para 800 pessoas. Agora o ensino secundário geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional significa que até se completa e a Fula na Gosto. O ensino secundário geral no Ensino Secundário Geral no Técnico Vocacional. O professor não está certo, mas o pré-escolar, o ensino básico, está aí no Ensino Secundário Geral no Técnico Vocacional. Orçamento Geral no Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário do Ensino Secundário Sobretudo, o seu orçamento é o salário, o vencimento, o funcionário sírio e o Ministério da Educação, incluindo a testa e bolsa a candidatura do professor, Merenciana Martins, Lamberto da Silva e o GMN. Obrigado.